Ser mestre de carimbó é muito importante, principalmente no meu caso, que eu sou mulher. Então mulher, desde o início, eu administrei homens. O meu grupo, nós fundamos em 88, mas nós já vínhamos trabalhando há muito tempo com autorias, músicas, eventos no interior do estado. E aí nós criamos, eu própria com minha mãe, nós criamos a associação aqui em Coracim. Nasceu aqui e então a partir de 88 nós começamos a apresentar através da nossa associação.